TSF. Boas festas. TSF no Natal, TSF no Natal, CRM no Funchal. TSF no Natal, CRM no Funchal. Feliz Natal, com o Diário de Notícias. Do Natal pela manhã, levantei, fui à janela. Na rua, Fernão, Ornelas, e o Aquela. O Diário vou comprar, o Diário vou comprar. O Diário vou comprar, e o Café vou tomar. O Diário vou comprar, e o Café vou tomar. Boas festas. Desejamos ao ouvinte, um cliente, amigo, leitor. Um Natal cheio de cor, e é amor. É todos um bom Natal, é todos um bom Natal, que seja um bom Natal, para todos nós. que seja um bom Natal, que seja um bom Natal, para todos nós. que seja um bom Natal, 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 Obrigado.